Tem um livro de autoajuda muito famoso escrito em 2003 pelo psicólogo americano Robert Glover chamado No More Mr. Nice Guy. A obra não foi traduzida para o português, mas acho que a adaptação se chamaria Não Seja Mais Bonzinho ou algo do tipo. No livro, o autor trata da síndrome do bonzinho, que são homens que reprimem as próprias emoções e acabam sendo desonestos para evitar conflito. Há uma necessidade constante de validação, de aprovação, então é um perfil que se anula com medo de ser rejeitado ou abandonado. Esse geralmente tem autoestima mais baixa e corre certo risco de acabar virando manipulador e passivo-agressivo. Pois bem, hoje em sua conta no Instagram, Conor McGregor postou para 39.2 milhões de pessoas uma foto sua com a legenda No More Mr. Nice Guy. Se ele leu ou não o livro, não sei, mas é inegável que o irlandês adotou no último ano uma postura completamente diferente. Porque bem ou mal, ele se distanciou bastante do cara que tomou o mundo do MMA de assalto, fez dezenas, centenas de milhões de dólares e vestiu dois cinturões do UFC. O detalhe é que ele não passa verdade com essa nova persona, não convence e acaba alienando o público que o amava do jeito anterior. E o pior, facilita a vida do adversário ao apagar todo o fogo, o caos, o medo, que é fundamental para estar atento na ponta dos dedos na hora da batalha. Quem disse isso não fui eu, foi o próprio Dustin Poirier. Abre aspas. Senti bem menos a presença, a aura dele. Na primeira luta, eu fiquei como um veado no farol. Hoje, vi apenas um outro lutador qualquer. Antes de mais nada, veado no farol é uma expressão bem comum nos Estados Unidos que explica a sensação que o animal tem andando no escuro e, de repente, o farol ilumina o seu rosto antes do atropelamento. Nesse momento, tem uma descarga de adrenalina, ansiedade, confusão, pânico, etc. Porque o grande ponto forte do McGregor no MMA sempre foi a habilidade de controlar o caos, de administrar pressão. Assim, a mão esquerda, a envergadura, a experiência no boxe são excelentes, mas são atributos até comuns. Agora, propor uma guerra psicológica que desestabilize um lutador profissional top de linha é muito raro. Vocês sabem bem que não foram poucos os que subiram pra enfrentá-lo já completamente derrotados, soterrados pela pressão que ele impôs. Então, essa versão humilde do McGregor, guardião da moralidade, do respeito entre colegas, não só soa manufaturada, porque senão é o mesmo cara que acompanhamos há quase uma década e dinheiro não muda a personalidade assim, mas também acaba escondendo a sua maior arma, a sua maior vantagem. Porém, por exemplo, saiu ileso nessa rodada, foi tranquilinho. Eu não digo aqui que é constrangedor quando um lutador veste um terno e tenta modelar todo o trash talking do McGregor sem ter qualquer aptidão praquilo, porque não é original, genuíno, aquilo demanda carisma, uma certa habilidade, agressividade inata. Mas a recíproca também é verdadeira. Um cara caótico querer virar o samurai Lyoto Machida de um ano pro outro pra alavancar suas empresas ou conquistar a opinião pública dá no mesmo. É como o caso do John Jones, um dos maiores espalhabrasas que esse esporte já viu com aquele discurso pesadamente religioso, humilde. Quando uma penca de atitudes do cara nos últimos anos apontam pra direção oposta. E nesse caso, acho sempre melhor olhar pras atitudes e não pro desenrolo, né, pro verbal. McGregor pode ter chegado à conclusão que enjaular a própria natureza que o tornou um magnata é prejuízo. E não me entendam errado, não tô aqui advogando a favor da soltura, do retorno, do cara irresponsável que soca o coroa no bar, que agride fã, nem nada disso. Tô me referindo àquele que reflete a sua personalidade, dirige a sua ira ao adversário dentro do circo da luta, tirando também carrinho de mão no ônibus. O desafio aqui, o grande problema, é retornar a esse estado de espírito exatamente contra o Poirier, que um, já perdeu o medo, já nocauteou o cara. Dois, é respeitoso, não vai instigar, botar linha na fogueira, fazer trash talking, nem nada do tipo. Três, já tem estabelecida toda uma relação cordial e familiar, as esposas se falam. McGregor doou 500 mil dólares à instituição de caridade do cara. De repente, nessa situação, seria mais interessante pensar um adversário que possa reviver esses instintos mais primitivos. E aí volta a minha ideia de fazer Conor McGregor vs Nate Diaz 3 e Charles Dubronx vs Dustin Poirier pelo cinturão. Pronto, todo mundo fica feliz. Do contrário, se não conseguir vibrar e for derrotado novamente pelo Poirier, a sua carreira, pelo menos do tamanho que é hoje, pode entrar em cheque. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham do McGregor voltar psicologicamente à sua raiz? Lá no Instagram do cara, é todo mundo dizendo Aleluia! Esquece esse negócio de humildade! Volta a ser quem você sempre foi e por aí. Vocês concordam? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Quem estiver no clube de membros do canal do 6 Round agora em fevereiro tá concorrendo a seis camisas. Sobrou uma camisa do sorteio anterior, o de janeiro, que passou agora pra fevereiro. Ainda terão novos prêmios. Vocês participam do conteúdo aqui do 6 Round. A gente consegue produzir mais pra vocês. E também tem a minha aula sobre comunicação no final do mês. Pra ser membro do canal do 6 Round, é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo ou no primeiro link da descrição. Fechado? Hoje mais cedo rolou o podcast do 6 Round. Eu, Lucas Carrano, recebemos o Marcelo Alonso. Foi um papo muito legal sobre essa dinâmica entre lutadores de MMA e jornalistas, comentaristas. Como funciona essa relação? Quais são as principais dificuldades? Tá bem interessante pra quem tem essa curiosidade. É só clicar no link aqui do lado ou curtir lá nas plataformas de streaming de áudio. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, quem não quiser escutar aqui no YouTube. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima.